Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Pastor João, do canal A Voz da Bíblia. Com muita alegria, eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração. Então, nesse vídeo que eu estou, vou gravar agora, para a glória do nome do Senhor Jesus. Antes de ler o texto no capítulo 5 do Evangelho de João, eu quero te convidar para se inscrever no canal A Voz da Bíblia, dar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer o seu comentário. Fique comigo até o final desse vídeo, Deus tem uma palavra para o seu coração. Com certeza, Ele vai falar contigo. A palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 22 do capítulo 5 do Evangelho de João, E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Pai, quem não honra o Pai que o enviou. O Senhor Jesus, quando estava na terra, Ele dialogou com as pessoas, com seus discípulos, com as pessoas que lhe ouviam. E nesta feita, Ele falou esta palavra poderosa, que fala a respeito do julgamento. E Ele se colocou em uma posição diante do Pai e disse, E também o Pai a ninguém julga. Jeová a ninguém julgou. Mas Ele deu poder para Jesus sobre o juízo. E louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, numa certa feita, Ele disse assim, Eu a ninguém julgo. Mas a palavra que eu vos tenho falado, ela julgará a cada um no último dia. Então nós vemos que o poder está com Jesus. Fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus não há libertação. Fora de Jesus não há paz, não há amor. Fora de Jesus não há segurança. Fora de Jesus não há vida eterna. Porque Jesus, numa certa feita, Ele disse, É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Não adianta querer entrar por outro caminho, passar por outra porta, porque o caminho e a porta que leva a Deus é Jesus. Não tem outra saída para o ser humano. Se o homem e a mulher não se submeter, não se humilhar aos pés do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias que foi enviado por Deus aqui na terra. Fora dele não há, não tem condição de ninguém alcançar a vida eterna. Ninguém verá a Deus fora de Jesus. Para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Quando nós nos humilhamos a Jesus, estamos nos humilhando a Jeová, ao Espírito Eterno. Quando nós nos reverenciamos a Jesus, quando nós obedecemos a Jesus, quando nós adoramos esse Jesus maravilhoso, nós estamos adorando, estamos exaltando, estamos enaltecendo o Espírito Eterno do Senhor Jeová. Na verdade, na verdade, eu digo que quem ouve a minha palavra, Jesus está falando aqui, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me viu, quer dizer, quem ouve a palavra de Jesus e crê naquele que viu ele aqui. E nós temos a resposta para essa palavra lá do capítulo 3, do verso 16 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na verdade, na verdade, eu digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não está falando aqui que vai ter a vida eterna, mas tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O homem que ouve o Evangelho de Cristo abre o coração, deixa a palavra de Deus entrar na sua vida, no seu coração. Ele deixa de ser um morto vivo, ele deixa de ser morto espiritualmente e ele passa a ter vida em Cristo Jesus. Porque Jesus deixou escrito na verdade, na verdade, eu digo que quem ouve a minha palavra, quem acredita, quem ouve, aceita, abre o coração, deixa a palavra invadir o seu ser, no seu coração. E crê naquele que o enviou, que é Deus, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte do morto para o vivo. Quer dizer, éramos mortos espiritualmente, mas a palavra de Deus nos vivificou, nós aceitamos a palavra em nós e ela entrou no nosso ser, transformou a nossa vida, tirou a morte que estava imperando em nós e nos encheu de vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. em verdade, em verdade, vou dizer o que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a minha voz em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. O Senhor está falando aqui de pessoas mortas espiritualmente. distante de Deus, sem esperança de vida e sem salvação. Como nós vivíamos antes de conhecer a Jesus. Eu era morto espiritualmente, mas eu ouvia a palavra de Deus, abriu meu coração, a palavra em mim entrou e ela transformou minha vida, repreendeu a morte que estava imperando em mim e a vida eterna que é Cristo tomou conta do meu ser. Por isso que ele disse aqui em verdade, em verdade, Luzico, que que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão, as pessoas mortas espiritualmente, ouvirão as pessoas que estão condenadas à morte eterna sem Deus e sem salvação, ouvirão a voz do Filho de Deus, que é Jesus, e quem a ouvir, aí, ouvir aqui não está só no sentido de escutar, está no sentido de ouvir e atrair para o coração e essa palavra fazer morada no coração dessa pessoa, ele passa a ter vida eterna imediatamente, a partir do momento que ele crê, porque a vida é daquele que crê e for batizado será salvo, porque porque como o Pai tem a vida em si mesmo, como Jeová, o Espírito eterno, tem a vida em si mesmo, deu também ao Filho, a Jesus Cristo ter a vida em si mesmo, Jesus é igual a Deus, Ele é Deus, Ele e Jeová são um, e a Bíblia diz que Deus deu poder a Jesus, o Espírito eterno deu poder para o Deus Filho, exercer o juízo, porque é o Filho do Homem, louvado seja o nome do Senhor, mas Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, foi provado, perseguido, galuniado, mas nunca desistiu nem um momento sequer de permanecer de pé na presença do seu Deus que é o Senhor Jeová, Ele mesmo disse Deus meu, Deus meu, Jeová é Deus de Jesus e Jesus é Deus da igreja, é o nosso Deus, se nós não entrarmos por Jesus não teremos vida eterna, se nós não nos rendermos a Jesus pereceremos, devemos caminhar com Jesus, devemos viver com Jesus, devemos lutar as nossas lutas, guerrear as nossas guerras com Jesus, porque Jesus tem que ser tudo na nossa vida, porque fora de Jesus, sem Jesus, com certeza todo homem perecerá, mas aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, e Ele disse eu ressuscitarei no último dia, olha bem, não vos maravilheis disto, ou disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida eterna, aqui agora o Senhor está falando de ressurreição de corpo, pessoas que morreram, primeiramente, Ele tinha o homem, ressuscita o homem da condenação, do inferno, da morte, da escravidão, do pecado, e traz Ele, ressuscita Ele para uma vida de obediência, de fidelidade, de fé, de perseverança, diante de Jesus, tira Ele do mundo de pecado, de treva, de uma vida errônea, cheia de problema, para uma vida na presença de Deus, glorificando a Deus, glorificando o Senhor Jesus Cristo, adorando o Senhor na beleza da sua santidade, porque o homem passa por uma transformação, por uma mudança espiritual na sua vida, porque ele é arrancado das trevas, arrancado do abismo, arrancado das garras do inimigo, arrancado da prisão de Satanás, para uma vida transformada, uma vida de paz, de gozo, de alegria, na pessoa bendita de Jesus Cristo, mas, ele continuou falando que não é para nos maravilhar disso, ou maravilhar nos disso, porque vem a hora em que aqueles que morreram, que estão no sepulcro, vai ouvir a voz de Jesus, e vão ressuscitar para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, que Deus abençoe seu coração, que o Espírito Santo, Deus eterno, possa continuar falando ao seu coração, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário, que Deus abençoe você e a sua família. abençoe Obrigado.